E aí, torcedor do Palmeiras? Vou começar o vídeo aqui dando risada, pra não começar chorando nem estressada, porque, sei lá, às vezes eu acho que passar tanta raiva assim com o Palmeiras, eu acho que não vale a pena, né gente? Porque a gente sofre, a gente briga, a gente chora, e eles assim, simplesmente cagam, né? Bom, torcedor, eu ia falar se tá tudo verde, mas acho que ninguém, não tá verde aí pra ninguém, né? Vamos comentar sobre essa partida medonha, medonha do Palmeiras, né? Um Palmeiras que conseguiu empatar com o time remendado do Goiás, estavam com 10, 15 desfalques, aí por conta de jogadores com Covid. Então, nós conseguimos a proeza de empatar pro Goiás, e detalhe, palmas, palmas pro time do Goiás, que foi valente, que não se intimidou, que foi pra cima do Palmeiras, que buscou o empate, mesmo o Palmeiras saindo na frente no placar, que jogou muita bola, viu? Que jogou muita bola. Não é que, ah, o time do Palmeiras foi, sei lá, os 90 minutos ali, 100% com a posse de bola, não. O time do Goiás veio pra cima, o time do Goiás tentou, até que fez o gol aí no primeiro tempo. Um primeiro tempo que começou já com o menino, né, chutando forte, mas não aconteceu nada. Depois, 5 minutos, o Marcos Rocha dando uma bola de presente pro time do Goiás, eu falei, Senhor, hoje promete. Mas, até então, gente, no comecinho do jogo, assim, eu até achei o Palmeiras um pouquinho diferente, né? Eu falei, poxa, eu acho que hoje vai, né? Eu vi o Palmeiras tocando a bola e tal, né? Não errando tantos passes, e estou dizendo isso antes de sair o gol. O Palmeiras fez o gol, e logo depois já recuou. Gente, o Palmeiras recuou pro time do Goiás, sabe? Com todo o respeito ao Goiás, mas quando eu digo isso é porque, gente, eles estavam com tantos esfalques, sabe? Não consigo entrar na cabeça, não entra na minha cabeça que o Palmeiras possa ter recuado até tomar o gol. O gol saiu aos 39 minutos, aquele gol de falta. Eu não posso deixar de falar que foi de uma falta que não existiu, né? Não existiu aquela falta, passou ali mil vezes e foi nítido. Mas o Palmeiras já estava ali procurando o empate, já estava procurando. O Palmeiras estava procurando de levar um gol, né? Nessa hora aí o Palmeiras já tinha dado espaço pro Goiás, o Goiás já estava gostando do jogo. E foi aí que o... foi o Rafael Vaz, né? É isso. Que chutou, e foi inteligente, chutou por baixo da barreira. Pra mim uma jogada ensaiada já. E o Everton ficou todo perdido aí, eles fizeram o gol e tal. Logo depois entrou o segundo tempo. Mas assim, gente, o que acontece com o time do Palmeiras? O Palmeiras chega perto da área e o que eles fazem? Eles tocam de lado, voltam no meio campo, do meio campo volta pro goleiro, quando já não volta pro goleiro direto ali, né? No chutão. O que o Palmeiras menos faz é chutar pro gol, gente. O que o Palmeiras menos faz. Eu acho que assim, falta muita coisa ainda pra esse time do Palmeiras. Mas principalmente, gente, o Palmeiras precisa de um cérebro, né? Aquele jogador que vai fazer a diferença, que vai fazer uma jogada diferente, que no individual ali, ele vai ser um jogador diferente. Eu lembro que quando o Dudu saiu do Palmeiras, eu falei pra você que a gente... E foi o ano passado, a gente foi o Dudu dependência. Mas na minha cabeça eu tentei tirar algo de positivo, falei pra vocês assim, poxa, quem sabe com a saída do Dudu, o time não joga em conjunto, né? Porque ficava todo mundo dependendo do Dudu. Quem sabe agora não seja diferente. E até, sei lá, o Lucas Lima jogue muito mais. Outros jogadores também. Mas não foi isso. O Willian mesmo, gente, eu não sei o que aconteceu com o Willian. E também não sei o que ele tá fazendo de tão diferente pra merecer a titularidade. Gente, o Willian não é mais o mesmo. Não tá jogando bola? Vai sentar no banco. Gente, o Wesley entrou no segundo tempo e em 5 segundos que ele pegou a bola, segundos, ele jogou mais que o Rafael Veiga, no tempo que tá aqui. Ele jogou mais que o Zé Rafael. Ele jogou mais que o Rony. Ele fez uma jogada ali, ele prendeu a bola no pé, sabe, ali dentro da área, que eu falei, caramba! Sabe, você vê que é um jogador diferenciado, ele é liso. Eu falei isso milhares de vezes aqui que tinha que dar oportunidade pro Wesley. O Wesley é um jogador diferenciado, pois o Lucha insiste em começar o jogo com ele no banco. E dá oportunidade pro Zé Rafael, pro Willian, ele bota Ramires, entendeu? Aí ele faz substituições, ele troca 6 por meia dúzia. Ele, todo jogo ele tem que colocar o, que foi no segundo tempo aí, colocou o Bruno Henrique. Colocou o Lucas Lima. Quem mais que ele colocou? O Rony. Sabe, mas assim, do Bruno Henrique, gente, eu não sei o que acontece. Todo jogo ele tem que colocar o Bruno Henrique. Parece que se ele não coloca o Bruno Henrique, ele não tá contente. Aí eu fico me perguntando, poxa, o Bruno Henrique é aquele jogador que entra e muda a partida? Não, não é. Então por que que o Bruno Henrique continua entrando? Sabe, o Luxemburgo faz umas coisas que não tem como a gente vir aqui e bater palma e elogiar. Ah, Cássia, calma, gente, ele acabou de dar um campeonato paulista. Acabou, tô feliz, vou comemorar daqui a 10, 20, 30 anos. Mas a gente tem que pensar que esse ano tem Copa do Brasil, tem brasileiro, tem libertadores. Mas o paulista ficou pra trás já, a gente tem que pensar pra frente. E o time do Palmeiras hoje em campo é um catado. O time do Palmeiras hoje não tem nada, né? Até anotei aqui, gente. O time do Palmeiras hoje, ó, não tem uma posse de bola. O Palmeiras não tem uma marcação alta, agressiva. Né? Os adversários fazem o que querem com a bola. O Palmeiras não tem uma jogada ensaiada. O Palmeiras não tem uma bola parada. O Palmeiras não tem um lance individual, que eu falei pra vocês que é aquele jogador individual. Sabe o que o Palmeiras tem? O Palmeiras, a única coisa que o Palmeiras faz dentro de campo é esperar o milagre acontecer pro gol sair. O Palmeiras é um catado. Parece que é um time que não treina. Aí o Luxemburgo vai me dar uma entrevista coletiva e fala que tá feliz com o time do Palmeiras, que tá vendo evolução, pois eu queria saber qual é o jogo que ele tá assistindo. Porque eu preciso, talvez eu esteja assistindo, sei lá, algum jogo errado. Porque não é possível um técnico ir pra coletiva de imprensa e dizer que tá gostando do time do Palmeiras, que tá vendo evolução. Aí ele me falou do Alanzinho, né, também, que eu ia até fazer um vídeo hoje, gente, mas a minha vida tá muito corrida, então eu peço perdão. Logo eu volto aí na ativa com dois, três vídeos um dia. Mas ele falou que o Alanzinho, foi questionado, né, por que o Alanzinho não joga. Porque disse que o Alanzinho não faz nada de diferente no treinamento. Poxa, queria cá assistir um treinamento do Palmeiras pra saber se Rafael Veiga, Lucas Lima, quem mais? Rafael Veiga, Lucas Lima, Zé Rafael, Scarpa, se eles fazem alguma coisa de diferente. Por quê? É, deve ser, eu não sei o que acontece. O que é que eles fazem de tão especial que o Alanzinho não consegue ali uma vaguinha no time pra testar o garoto, né, por que não utilizar? Por quê? Sabe, eu vou me perguntar e vou bater na tecla aqui 500 vezes. Fora, fora que nós estamos a oito jogos jogando contra times de Série A, nós temos seis empates e duas derrotas, tá? Palmeiras não conseguiu vencer ainda nenhum time de Série A. Agora dá pra gente pensar em Libertadores, pegar um time mais cascudo. Vamos pensar no campeonato, vamos falar no campeonato brasileiro. Atlético Mineiro, Grêmio, logo a gente vai pegar o Corinthians de novo, tá? Logo a gente vai pegar o Corinthians de novo, já tem clássico. Logo tem o Santos, é, logo, próximo final de semana já tem o Santos, entendeu? Tudo bem que o Santos não tá lá aquelas coisas, mas não deixa de ser um clássico. Então, assim, se o Palmeiras não pensar grande, se não tiver mudanças, vocês têm prevenção desse time aí pro resto da temporada, gente? Não tem como, não tem como sonhar com mais títulos. Talvez a gente tenha que agradecer que o Lucha conseguiu esse Paulistinha, mas, assim, eu não vou passar a mão na cabeça do Luxemburgo. Eu sei que tem muita gente já pedindo a cabeça dele, que eu acabei de ver aqui, tá? Eu vou repetir o que eu já falei, quem me acompanha aqui sabe, o Lucha não era nem pra ter vindo pro Palmeiras. Graças a Deus conseguiu um Paulista pra gente, vou agradecer o resto da vida isso, sabe? Mas, pra mim, o Palmeiras é um time que não treina. Ele faz substituições erradas, a gente já sabe qual que vai ser o segundo tempo, quem, os jogadores que ele vai colocar, não tenta uma variação, não tenta nada. Então, não dá pra defender. Não dá. O problema, assim, é que eu falo de técnico, eu falo do Luxemburgo, mas o problema do Palmeiras vai muito além de técnico também. Não é só o Luxemburgo. Vocês acham que o Palmeiras vai mandar o Luxemburgo embora e vai atrás do Guardiola, o Palmeiras vai atrás do Galhado, não. O Palmeiras vai atrás do Abel. E vocês sabem disso. Vocês sabem que o Palmeiras não vai atrás desses técnicos estrangeiros, não. Né? Então, seja. Vai trocar seis por meia dúzia. E os jogadores mimados, que ganham milhões, continuam aqui, achando que é festa que eles jogam quando eles querem. Porque se eles jogassem 90% do que eles jogaram contra a ponte, a gente tinha ganhado e ganhado o bonito do Goiás. O último jogo também a gente tinha ganhado. Entendeu? A gente tinha humilhado o Corinthians. Se eles tivessem jogado 90% do que eles jogaram contra a ponte, que eu falei que pra mim foi o melhor jogo do ano. Então, é preguiça do time do Palmeiras. É preguiça. Eles não jogam porque eles não querem. Porque não tem aquele... Aquele presidente... Vamos falar que o reflexo ali dos jogadores do Palmeiras é da diretoria. Porque se ele chegasse junto e ele falasse, ó, respeita, vamos jogar, respeita a camisa do Palmeiras, as coisas eram diferentes. Tá? Mas ele, pro Galiote, né, tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Vai, com certeza, ele vai ficar se vangloriando aí porque conseguiu esse campeonato paulista, né? Então, gente, não tem como defender. Acho que eu falei tudo aqui, as substituições, nem preciso ficar aqui detalhando pra vocês. Eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês veem uma luz no fim do túnel. Vocês acham que com esse time sem fazer contratações o Palmeiras vai conseguir algo esse ano? Então, gente, é quase impossível, né? Principalmente em Libertadores, que é o que o torcedor do Palmeiras mais sonha. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Peço até desculpa pela corneta, gente, mas não tem como. Não tem como eu vir aqui e elogiar. Agora, se o jogo de quarta-feira for diferente, pode ter certeza que eu vou sentar aqui e vou elogiar. Não tem problema nenhum. Mas hoje, não tem como, gente. Eu sei que é 11 contra 11, mas não dá, né? Um time desfalcado. Gente, não tem como. Então, deixa a opinião de vocês aqui. A gente se vê aí durante a semana. Eu vou tentar trazer mais vídeos pra vocês. Eu sei que tô meio assumida, mas vou procurar estar mais perto aqui de vocês. Belezinha? Então, um beijo no coração de vocês. A gente se vê aí no próximo vídeo. Deixa um comentário aqui. Gente, deixa o like também, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Até mais, gente. E avante, palestra.